A reportagem da TV Diário do Sertão vai conversar a partir de agora com a advogada Flávia Guedes do município de Conceição, no Vale do Piancó. Flávia, seja bem-vinda à nossa programação. Obrigada. Gostaria inicialmente de saudar todos os ouvintes da Rádio Diário do Sertão e agradecer pela abertura do horário e agradecer também pela oportunidade desses artistas estarem cobrando seus direitos. Flávia, qual é a real situação dos artistas do município de Conceição que ainda não receberam o auxílio emergencial oriundo da Lei Aldir Blanc? Bem, inicialmente o município realizou os trâmites legais para fazer o benefício, só que quando foi no dia 30, fez todo o trâmite do edital, a seleção, informou a lista de convocados e contemplados em vários portais, onde 135 artistas seriam contemplados. contudo, o pagamento desses contratos seriam realizados dia 30 de dezembro. Passou a data e nada foi informado. Quando os artistas procuraram novamente o gestor atual, que teve uma mudança de gestão, foram informados que cerca de 90% desses artistas não receberiam, não teriam direito a esse contrato de prestação de serviços, porque quem recebesse, quem já tivesse sido beneficiado pela auxílio emergencial do governo federal, não seriam contemplados, seriam impedidos. Daí, com essa tomada de atitude, dessa interpretação adotada pela Procuradoria do Município e orientado ao secretário de Cultura, cerca de 90% dos artistas não seriam beneficiados. Com isso, eles procuraram-me no meu escritório, querendo saber se realmente existia essa legalidade, essa aplicação desse dispositivo legal, esse impedimento, e em conversa com eles, quase 50 artistas me procuraram, porque, enfim, estão passando por necessidades, não estão tendo nenhum repasse. O único benefício que eles seriam acolhidos seria esse. E eu conversei com eles, a gente entrou com uma ação junto à promotoria de Conceição, o promotor deu como acolhida a nossa demanda, orientou o procurador do município a dar segmento ao edital com emergência, até porque é uma lei que surgiu de forma rápida, célere, e que requer também o esforço da gestão, para dar continuidade, que esse recurso chegue, de fato, a quem está precisando, de forma célere. Porém, foi passado nessa audiência, o promotor fez a sua parte, informou que não tinha cabimento essa colocação desse impedimento, e foi dado a gente, no dia da reunião, um prazo de três dias para o cumprimento desses pagamentos. Contudo, a Prefeitura de Conceição tem causado vários embaraços. Em relação a quê? Fica só no disse-me-disse, procura secretário fulano de Itapau, procura secretário cicrano. E esses artistas estão indo de secretaria em secretaria, procurando obter o seu pagamento, e eles não dão nenhum posicionamento. A classe artística, Flávia, lhe procurou para relatar essa realidade que está vivenciando no município? Então, assim, eles me procuraram hoje novamente, querendo alguma resposta, algum posicionamento, e não estão tendo nenhuma resposta. A única resposta que encontro é que o atual sistema de pagamento, sistema de internet que faz a liberação dos pagamentos, eles estão com dificuldade e que não estão conseguindo e não tem como precisar a data que irão realizar. Contudo, essa verba vai voltar aos cofres do governo federal no dia 30 de janeiro. Quer dizer, seria importante realizar esse pagamento o quanto antes, ver quem realmente tem o direito de receber esse valor, até porque cabe relocação dessa demanda. poderia ser dado e fornecido a outras pessoas que estavam participando desse edital. E os artistas, enfim, estão numa situação realmente de risco, porque em Conceição está em vigor um decreto em que proíbe qualquer tipo de apresentação artística. Mesmo se os estabelecimentos cumprirem as regras e as determinações de afastamento e medidas de saúde, é proibido qualquer apresentação artística. Então, retirando desses artistas o seu único meio de vida, que é a música, as suas apresentações, enfim. Flávio, então, de acordo com a sua declaração, nós podemos dizer que a Prefeitura de Conceição está ignorando a crise a qual os músicos e os artistas, em geral, vivenciam nesse momento. Exatamente, não está dando importância a essa categoria, a importância devida, tendo em vista que os reflexos que o próprio decreto tem causado, eles deveriam ter outra postura, de serem mais célebres para resolver logo, porque eles sabem que eles estão passando por necessidade. A partir do momento que você proíbe um trabalhador de exercer a sua única, o seu único meio de vida e de sustento, você tem que saber que estão passando por necessidade. Então, assim, já não basta a dificuldade da pandemia, já não basta a dificuldade financeira, eles ainda têm que arcar custos com advogados, têm que arcar custos com passagem, indo para a prefeitura, indo para a porta de fulano, procuram ciclando. Então, assim, está um estresse na cidade de Conceição, tendo em vista que todos os municípios praticamente já efetuaram esses pagamentos. Já estão em uma nova lista, já estão priorizando outras pessoas também, colocando mais gente nessa lista e dando oportunidade a várias pessoas com esse benefício. Afinal, são quase 156 mil reais que vieram para a Conceição e até então está parado nos cofres da prefeitura da cidade. Flávia, diante dessa denúncia e desse clamor da classe artística, o Ministério Público foi acionado para averiguar esse caso? Sim, assim, quando eles me procuraram, já está com mais de uma semana, o Ministério Público deu um parecer, inclusive eu posso te fornecer o número do parecer, pedindo urgência que desse segmento aos pagamentos. O que causa estranheza é realmente esse embaraço que está sendo causado, uma coisa tão simples de ser resolvida. Esse recurso, que de acordo com as informações, gira em torno de 156 mil reais que foi destinado do Governo Federal para o município, ele pode ser devolvido, caso não seja repassado, aos artistas? Exatamente. A data para eles fazerem, a data final é dia 30 de janeiro. O dinheiro veio para os cofres, foi feito um edital e estará retornando ao Governo Federal sem a sua devida finalidade. Flávia, na sua opinião, a que se deve essa falta de sensibilidade da gestão a essa causa da classe artística de Conceição? A única informação que a gente está tendo no momento é uma adequação, uma dificuldade na adequação do sistema e de organização também, porque acredito que se fosse uma gestão organizada, os pagamentos já teriam sido realizados. porque para se realizar o empenho e liberação de pagamento, acredito eu que no máximo em três dias isso aí realmente teria sido feito. Mas falta também da gestão um pouco de prioridade na categoria e sensibilidade em resolver a questão. Então... Então...